Olá meus queridos amigos, hoje é dia 7 de abril de 2020 e mais uma vez estou aqui com a viola no peito dividindo com vocês esse dom maravilhoso que Deus me deu, mostrando o meu repertório instrumental. É muita música e a minha forma de gratidão a Deus por estar com saúde, por estar aqui fazendo a minha parte. Deus me deu o dom de tocar e eu estou dividindo com vocês, agradecendo as manifestações de tantas pessoas sobre o meu trabalho, sobre a minha criatividade. Tudo é de Deus, eu sou apenas um intérprete. E hoje dividindo com vocês mais um chamavé chamado Recanto Sertanejo, de autoria de Marcos Olheiro, mais ou menos assim. Recanto Sertanejo Recanto Sertanejo Recanto Sertanejo Recanto Sertanejo Amém. 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 Amém.